Opa, boba! Aê, bá! Pessoas pegas traindo. Opa, adoro esse quadro. Porque não é você, né? No dia que você for pego traindo, você vai ver. Nunca serei, que eu não tenho namorada. Claro que não tem. Quem vai querer uma carniça dessa? Todas. Eu que não quero. Beleza, valeu. Dá o play, Piel. Bora! Pegou o cara com a mão novinha no jet, olha lá. Jogou o jet no meio da água. Destruindo o carro do cara. Rapaz. Ó. Ó, sai daí, não. Cai aí, mano. Olha aí. Caralho. Engaçando, tio. Pô, por que esse cara... Ele tá feio, mano. Pega a chave do carro, sua bula. Pega a mulher ali, ele tá ali. Eu põe que ele falou que ele pode... Pode ser a mulher dele, aquela rapida. Tira a chave do contato! Tira a chave do contato! Os caras ajudando. Deixa o que ele se juntar aí, meu irmão. Deixa o patarar. Ah, agora freou. Agora tá com medo. Olha aí, mano. Zé, nota zero pra esse negrafista. Tá entrando no pé, mano. Tá certinho, meu filho. Tá certinho aí, vai. Vai descer. É a morena lá. Tirou onda ainda. Você que é lá, seu... Eu peguei no Fraga, né? Mais uma vez ainda. Sai, 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 sai. Passar a marcha que é bom, nada, né? A mulher saiu na primeira ali. O carro chegar já tava... A marcha gritando. Me troca, pelo amor de Deus! O que o ódio não faz, né, mano? Agora eu achei o cara meio bobo, né? O cara deixou a mulher empurrar o carro até lá atrás. Viu que ela tava vindo, meu filho. Já botava de lado e saia fora. Ou será que o carro tava parado e ele entrou no carro depois que ela já tava empurrando? Acho que ele não queria era confrontar pra não deixar ela nervosa. Verdade. Mas às vezes é melhor deixar ela fazer as coisas, né? O cara tá com jet ski, galera. Deve ter dinheiro. Isso aí não é nada não. Relaxa. Tá de boa. Deixa a mulher desfrutar. E o meu marido que me perdoou depois que eu faz trair ele com o melhor amigo dele? Quase. Foi, gente. Eu só perdoei essa garota aqui porque... Porque eu falei a verdade. Porque ela falou a verdade. E sabe como é que eu tô com certeza que ela não me traiu daquele dia no motel? Por quê? Porque ela, gente, ela foi pra um motel com o meu amigo. Quando chegou lá, ela simplesmente se desabou e chorou com ele. Tá entendendo? E decidiu que não ia me trair, né, amor? Com certeza. E aí ela pegou e falou pra ele deixar ela onde ele tinha pegado ela. E ela pegou o Uber e voltou pra casa. Chegou em casa, ela tava chorando. Aí ela me contou tudo, pediu desculpa. E eu fiz o quê? E falou que ela vai fazer mais isso. Ah, achei fofinho. Que coisa linda, hein? Que ela só deu uma lembida. Ai, eu não quero mais, não. Ou será que você só foi uma sentada? Só deu uma, botou só a cabecinha. Ai, eu não quero mais, não. É curioso pra saber se teve pelo menos uma cheirada. Não, pra ver se... Porque se chegou até o motel, rolou alguma coisa antes. Rolou beijo, rolou amassa, rolou alguma coisa. Pra mim isso aí já é a traição já. É sim. Precisa efetivar. Verdade. O motel ia piorar a situação se ela tivesse coisado. Pra chegar lá, ela já fez a traição. Então, mas enfim. Cada corno com sua gaia. Quer dizer, cada quem com seu cada qual. Mulher esperando o marido sair do motel com o amante. Ó, tem efeito especial e tudo. Vai machucar a mão, minha filha. Não faz isso, não. Nossa, velho. Que humilhação, mano. Nossa. Nossa, velho. Véi, o cara foi embora, meu. E o cara foi embora. Não sei nem quem tu é. Doide. Fui pariu. Meu irmão, se ele parar, ser pior. Ela ter grudado no carro daquele jeito ali. O ódio que ela tava ia ser pior mesmo, puxa. Mas tipo assim, porra, dava pelo menos uma assistência. Sei lá, calma. Não sei, velho. Complicado. Opa. 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 Ele não conseguiu segurar as emoções. Isso é coisa de homem. É coisa de instinto. Opa. 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 Tem gente que dá essas desculpas, né? Não, foi o instinto da minha cabeça que eu... Não era eu mesmo, meu amor. Me perdoe. É, né? Tô entendendo. Então tá bom. Oi, gente. E aí, gente? Nossa. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão conversando? Só de... Vocês estão conversando, abeaçado? Só de... O que você está fazendo aqui, seu bag... Eu cuidei do seu pé. Fiz um monte de coisa pra você. E aí você faz o quê? Cuidei do seu pé. Você tava na bolsa. Você tava desempregado. Fiquei lado em banho em você. Fiz um monte de coisa. Não, não. Eu preciso de barato, sim. Você tá ficando de menina que não é mole. Você é louco, velho. Não, você... Não, você tá errado. Você tá errado. Você sabe que você tá errado. Não, mas você quer procurar isso ou você quer... Não, então fala. Traga ideia. Por que que ela não falou pra mim? Eu perguntei pra ela. Você tá de boa comigo? Por que que você não chega e termina? Por que que não chega e termina? Isso aí já é palhaçada. Palhaçada o quê, velho? O dedinho do seu pé. Isso aí já é palhaçada. Não, o que que tu fez não é palhaçada, não. Você vê como os valores são invertidos, né? Não, meu amigo, filmar é palhaçada. Ó, traição, beleza. Agora, filmar e também já é demais. Aí, nada. O dedinho do seu pé. Backboard, avocado, não pode nem trair que os outros já querem filmar. E ele insistindo. O dedinho do seu pé, o dedinho do seu pé. Sua vaga, o dedinho do seu pé. Você cuidou do pé dela, ela cuidou da sua cabeça. Botou dois enfeites, bem gostoso. Um de cada lado, bem bonitinho. O dedinho do seu pé. Faz ideia, faz ideia. Vem pra lancha. Faz ideia. Esse foi barraco barracado, hein? Barraco do bom. Imagina, meu irmão, você vendo o pôr do sol E duas mulheres brigando por você Isso aí é coisa boa da vida, hein Cabassol ali, pega a cerveja As mulheres, ah, safada, piranha Pegou meu macho, não sei o que E o Cabassol aqui, é isso aí, trunfa no pau aí Eu aposto 20 na lura Coisa boa da vida, mano Lá vem o 190 aqui Chama a PMA aí, nesse canto já Meu irmão, uma mulher tão valente Eu já assisti vários vídeos de traições aqui, galera Agora, hoje tá muito assim, tá ligado? Pressão, porradaria Verdade Não é, bichanildo, que geralmente os traídos Fica de boa Ah, o que você me traiu, velho? Não faço isso, não Nesse vídeo aqui, não O pau tá comendo Tá mais bonito de se ver Ele tá pegando aí, ó Tá vendo, ó, como é que ela tá Tá aí, ó Isso Tá bem gostoso pra ela Que eu tô com nojo de você agora Eu tô com nojo de você Mostra a sua cara Mostra a sua cara Vai, mostra a sua cara Mostra a sua cara Mostra Mostra Não, mas Tá pegando a senhora O bicho tava namorando a bruxa queca, ó O cara foi pego transando com a bruxa cuca A cuca do sítio do pica-pau, meu Deus Ela tá com tanta vergonha que eu não conseguia nem dar um murro E a velha defende, não bota nela, não Deixa pó Olha como tá lindo Olha como tá muito lindo, olha Olha o juracê aqui, ó, mãe, olha Tá lindo, olha, mãe, olha Tá lindo, mãe Tá lindo Tá lindo Isso aqui Olha Isso aqui Olha aqui, olha 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 A mão aí Meu amigo, pegou com o fraga da botija É o quê? Pegou com a botija na boca E ó, ó, ó o que ela fala, ó Ó o que ela fala no começo, ó Olha como tá lindo Olha como tá lindo Tá linda, velho Ô, que coisa linda de se ver A mulher vem com o pé E eles só aqui, ó Isso, Eduardo, era tudo que eu precisava Tudo Eu nem queria Eu tava pegando Tudo Eu só tava fazendo feijão aqui, menina Oxi Peraí, tu chegou bem na hora, menina Eu tava fazendo feijão aqui Pegou a panela e foi assim Eduarda Não confia em Eduarda, não Se você tem uma amiga Eduarda Saba que pode ser muito safada, viu Eduarda é assim Ou é muito quieta Ou é virada na pele Se fosse você, eu não confiava, não E se você for Eduarda Você se controla, viu Sua safada Da mulherzinha aí, ó Vem fazer barraco na casa da mulher Não vou, não vou Não vou, que você quer Vêbada Vêbada ou mais Respeito, cara Para, 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 para Para, tio Se rebaixando Olha só Que papelão, né Tem um pingo de vergonha Na cara Fica no teu lugar Fica no teu lugar Respeita Olha só O papel ridículo que essa mulher faz Fazer barraco na minha casa Olha só Leva, leva ele para o tio Pega ela aqui, ó E leva 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 ela daqui Antes que eu perca a minha paciência Leva, leva, leva E o carro não vai levando o carro Não vai levar um dano nessa dor Mulherzinha baixa Dessa baixa Calma, nem para tirar o carro É para levar amante Eu não sei se é maturidade Ou corniça e mansa Dessa mulher Né, rapaz Olha, leva essa mulher daqui Ela está se rebaixando E o cara, cara de pau Rapaz, eu tenho que ficar Com minha mulher também Você está se rebaixando Fica no seu lugar Rapaz, que onda Não misture cachaça com safadeza Viu Que vai dar problema E é isso Finalizamos com chave de gaia Se você se divertiu Deixa o like E tchau Até a próxima